O cardeal Sérgio da Rocha recebeu com alegria a nomeação do Papa Francisco. Eu já participo de outros dois organismos ligados a Santa Sé e não esperava mais uma função. Mas eu agradeço o Papa Francisco pela confiança e sobretudo pelo amor que ele tem pela Igreja no Brasil. Creio que a nomeação de um brasileiro é sempre um reconhecimento da importância da Igreja no Brasil para a Igreja no mundo inteiro. O arcebispo de Brasília explicou como será seu trabalho como membro da Congregação para o Clero. Essa congregação, a Congregação para o Clero, assim chamada, ela cuida naturalmente e dá atenção ao clero no mundo inteiro. Então é muito trabalho e por isso eu espero oferecer ainda que modestamente a minha colaboração para ajudar a Igreja nesse trabalho de promover, e de cuidar das vocações sacerdotais, sobretudo aí nos nossos seminários e os nossos atuais presbíteros. A nomeação de Dom Sérgio aumenta a representatividade da Igreja do Brasil na Congregação para o Clero, que já conta com outros dois cardeais brasileiros. Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo e Dom João Brás de Avis, prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. É sinal que se espera uma contribuição grande da Igreja no Brasil na formação dos sacerdotes, seja dos futuros presbíteros que acontecem nos seminários, seja a formação dos atuais padres. E é um desafio, uma necessidade imensa que a Igreja tem de formar bem os seus sacerdotes, por isso todo o esforço, todo o empenho dos bispos, a dedicação em relação aos seminários, mas também na formação dos atuais presbíteros, atuais padres. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.